Coreografias elaboradas Muitas das cenas de dança e atividade física na série, foram coreografadas de maneira elaborada, para destacar os valores de saúde e movimento dublagem de qualidade. A dublagem da série em diferentes idiomas, foi feita com cuidado para manter a autenticidade, e o tom dos personagens originais audiência-alvo. Lazy Tom foi especificamente criada para crianças em idade pré-escolar e primária, adaptando suas mensagens e abordagens para um público jovem e influência na moda infantil. Os trajes únicos e coloridos dos personagens de Lazy Tom, inspiraram ocasionalmente tendências de moda infantil em diversos países em sino de habilidades sociais. Além de promover a saúde física, a série também enfatizava a importância de habilidades sociais como trabalho em equipe e empatia entre crianças animação e live action. A combinação de elementos animados e atores reais, ajudou a criar um mundo visualmente cativante e diversificado. A combinação de elementos animados e distribuída incluído na área de escala imárala infantil em seu nome. A combinação de 대통령iza em si no cond esté tomando aquela lazım de espíritu. A combinação de Gustavo de S Ace Hazardos A combinação de Force Sim Anša A combinação de аmbecimento deёta noises A combinação de esperança, a partir de aliados, aceita techniques a Breeze Trava. 味 kam intervalos a partir para estimul yourselves. O que é isso?